Salve galera do Bimimim! Hoje estou aqui com essa novidade no nosso curso que nós teremos o que? Um sorteio mensal, mensal de um livro da Novatec tá? Claro, do JavaScript tudo vai depender do módulo que nós estaremos então como estamos no módulo de Node.js esse sorteio é do livro de padrões de JavaScript tá certo? Esse livro aqui do Stoyan Stefanov que é um cara do caralho quem sabe, sabe né mano? Esse livro, porque foi escolhido o primeiro livro para ser sorteado no curso? Para mim é um dos mais importantes que vocês saibam, que vocês tenham lido depois de já começar com o JavaScript porque ele já te dá uma visão uma visão, os modelos e como nós utilizamos o JavaScript para criar realmente módulos, objetos, factores e etc utilizando o JavaScript da forma correta então nós vamos ter um sorteio mensal tá certinho? E aqui ó, eu já tenho a nossa lista tá? Eu dei uma conferida total aí quem mesmo apoiou e aí a gente vai ver agora quando eu sortear se esse aluno ele está ativo certo? Então nós temos o número 2 ao número 41 tá certo? Eu vim aqui no random.org que eu irei aqui ó, do 2 ao 41 fazer um generate aqui ó resultado 9 vamos ver aqui então comigo quem é o 9? O 9 ó, ó o Gustavo Cardoso vamos dar um conferir no que? no GitHub dele Gustavo Cardoso olha, ó, ó Repoobitorio isso aqui ele já está entregando os exercícios né? Vamos dar um conferir ó que beleza então nós temos aqui o Gustavo Cardoso tá bom? então esse é o vencedor do nosso curso do nosso curso desculpa vencedor do sorteio do Padrões de JavaScript da Nova Tech parabéns Gustavo Cardoso entre, vou entrar em contato com você pra pegar todos os seus dados e aí nesse mês ainda já entregar já enviar o livro pra você a Nova Tech nossa parceira que irá entregar então o livro tá certo? parabéns aí galera e ó próximo mês tem mais hein só precisa estar o que? ativo no curso e ter apoiado a gente claro né? tá bom? valeu galera até a próxima e aí Obrigado.